Olá, o FPB Acontece está no ar. O Ministério Público do Estado da Paraíba abriu inscrições ao processo seletivo para preenchimento de 26 vagas de estágio curricular não obrigatório nas áreas administrativa, financeira e de tecnologia da informação. As vagas para estágio no Ministério Público da Paraíba estão sendo ofertadas a estudantes de graduação dos cursos de Administração, Arquitetura, Engenharia Civil, Jornalismo, Relações Públicas, Mídias Digitais, Design Gráfico e Informática. Podem participar da seleção alunos da UFPB, do IFPB, do UNIP, do IESP e da Uninação. As inscrições seguem até o dia 12 de maio e os contratados irão cumprir carga horária semanal de 30 horas e receberão um auxílio bolsa estágio no valor de R$ 492,00 mensais. Além disso, terão direito a um auxílio transporte no valor de R$ 107,80, a um seguro contra acidentes pessoais e também ao certificado que será entregue no final do estágio. Mais informações podem ser obtidas no edital deste processo seletivo, acessado por meio da página www.mppb.mp.br.index.php.19747. Marcos Vital para o UFPB Acontece. E nesta quinta-feira, o jornalista Wendel Rodrigues ministra a palestra com o tema Consultoria e Comunicação, na sala 238 do Centro de Comunicação, Turismo e Artes. O evento é realizado pelo curso de Relações Públicas e é aberto a toda a comunidade acadêmica. O UFPB Acontece fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto